E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Night Attack, fazendo vídeos noturnos, pessoal. O título deve ser alguma coisa como foguete a laser e JTAC. Se você acessar meu canal aí, através do link na descrição, tem vídeos sobre foguete a laser. Só que durante esse mês, eu estava postando os vídeos do Se Real e tive problemas com o código laser. Se você olhar os vídeos anteriores, você vai ver que alguns vídeos estão meio duvidosos. Parece que eu resolvi aqui, em vez de usar o código padrão do DCS, eu vou trocar o código para o 1788, 1788. Só que eu vou usar o JTAC ali. O JTAC durante a noite não está marcando como código laser para esse tipo de alvo aqui. Eu fiz algumas configurações, coloquei ele mais longe, mais perto, mas mesmo assim ele não quer passar o laser. Então eu vou usar o código padrão que eu vou colocar ali, 1788. A princípio era para ele estar travando o alvo aqui e passar o código laser, mas ele não quer fazer o que, né? Vamos fazer um vídeo rapidinho aqui, para encerrar essa questão de foguete a laser aqui no Se Real. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Beleza! 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 Só o sistema carregar aqui, pessoal! Pera aí! Beleza! Mapa! Ok! O que mais que eu preciso? Tira esse óculos, ou esse retrovisor, sensor, coloca NVG. Isso aqui, altitude barométrica. Beleza! Isso aqui vai para cá. Opa! Você não! Altitude, para esse sensor não ficar gritando no meu ouvido. Dá ENTER! Beleza! Beleza! Deixa eu ver o que precisa mais. Deixa eu conferir aqui, pessoal! Rapidinho! Vamos ver! Esse vai ser o último vídeo do Se Real em relação ao foguete, viu, pessoal? Acho que agora eu resolvi a equação. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Ops! Descesso 8! AV8B! Nade Ataque! Foguete! A Laser! Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver se a gente resolve isso agora. Só apontar para o lado de cá e colocar um sensor ali, pessoal. Que agora é o JTAC que vai ter que passar a posição do alvo para nós. Essa configuração aqui do JTAC agora com o Se Real ficou fácil demais. Não é porque eles veem aquela historinha de ficar colocando T1, T2 no mapa. Eu falei, isso aqui não existe, não, filho. Isso aqui é gato! Eu não paguei para o gato, não! Pera aí, pessoal. Só configurar o rádio aqui. Eu não paguei para fazer gato aqui, não, filho. Finalmente resolveram essa equação. Pera aí. JTAC, rádio 2. X-Men. Vamos colocar 30 minutos só para dúvida. Questão de dúvida. Sei lá se o pessoal me passa vergonha de novo aqui. Já aproveita e liga isso aqui. Ganha tempo. Menos um botão para eu apertar. Tem alguém em casa? Tipo 3. Tipo 3. Como eu falei, não vai passar o código do laser. Pera aí. Olha lá o que eu falei. Olha lá. Não marca. É eu que vou ter de me virar mesmo. Vou ter de colocar o código 1788 no laser. Então, deixa eu colocar uma coisa que eu esqueço aqui. 1788 e dá Enter. Vamos continuar o rádio que já chegou o brief aqui, pessoal. Brief! Ah lá. Engoleu a língua, né? Gato. CAS. Use. 1. E dá Enter. Troca aqui o waypoint aqui. T1. Beleza. Sai daqui. Coloca o sensor aqui no solo. Beleza. Volta para cá. Coloca o pote. Que o pote vai para lá. Tira esse sensor e coloca o sensor noturno. Já deixa tudo pronto aqui. Bora lá. Beleza. Como ele não vai travar o laser para nós, eu vou ter de me virar, pessoal. Mas, pelo menos, eu acho que vai destruir o foguete, vai chegar no alvo agora. Eu acho que resolver essa equação. Vamos colocar o modo AG. Pegar o nosso armamento. É o 20A. 1, 2, 3. Vamos colocar 4 só para a via de dúvida. Que a gente dá um tiro só. E o vídeo fica coitinho. Vamos dar um zoom aqui. Outro zoom. Olha lá os caras. De novo. De novo. Vamos ver se o foguete chega lá agora. Vamos dar um T-Pod aqui. Beleza. T-Pod. Daqui a pouco ele trava. Porque ele está longe. Salveu o óculos aqui, que eu vou precisar dele. Beleza. Eu acho que vou resolver essa equação aqui. Então, troquei o código padrão por um código que eu coloquei lá no editor de missão. Parece que vai resolver aqui. Infelizmente, no caso aqui, como o JTAC, a noite não passou o código. E nem ter rede eu configurar ele para ele passar um código específico na data de hoje. Sabe como é que é o pessoal do DSS, né? Vive mudando essas coisas aqui. A próxima vez que o JTAC falar, ele vai confirmar a destruição do alvo. Travadinho. Olha lá, pessoal. Código 1788. O JTAC que deu a posição. Tudo ok? Tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Bora lá. Vamos preparar para descer. Eu que vou ter de lançar o laser de novo, filho. Vamos tirar a potência. Vamos tirar esse zoom aqui. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Bora lá. Laser ligado. Deixa eu conferir. É que ele travou no soldadinho, filho. Oxê. Pronto. Bora lá, vamos descer. Vamos tirar com três de novo. Três rasos. Vamos ver o que vai dar. Aí dá tempo do foguete chegar lá. Lá vai. Foi. Quatro. Parece que vai. 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 Beleza. Beleza. Finalmente, pessoal. Resolvi a equação. Nossa senhora, vi. Ei, Goiás. Fazer o quê, né? Parece que vai. É. Acesso, ordem, AV, 8B, nada de ataque, fazendo o lançamento de foguete, a laser. Bebe ele. Olha lá. Ah, porque ele ainda não explodiu. Por isso que o JTS não deu o relatório final. Morre, coisa ruim, depois da canseira que você me deu, filho. Ei, desceu. Agora sim, agora morreu. Ah, mas por que o JTS ainda está aqui, filho? Ah, Enfield. Não coloquei dois JTS, filho. Ei, meu Deus do céu. Problema não, pessoal. Problema não. Vídeo completo, pessoal. Resolvi. Foi só trocar o código laser padrão para um código que eu coloquei. Aí os foguetes chegaram no alvo. Devia ter feito isso no começo, né? Naquele esquema, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Não esqueça de assinar o canal se você quiser. E por favor, compartilhe o vídeo. Só assim o YouTube notifica vocês e distribui os vídeos. Naquele esquema, vai ter mais vídeo aí, pessoal. Acompanhe o nosso canal aí. Valeu, fui! E aí, pessoal.